E aí galera, aqui é o Crojão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox e é uma rapidinha aí pra você que tá afim aí de testar o The Vision, tá aí o beta aberto pra todo mundo, é só entrar lá e baixar. Amanhã começa o beta do dia 18 ao dia 21 de fevereiro de 2016. Então aproveita, se você quer testar antes de comprar é hora, tá aí na descrição do vídeo o link para baixar o beta. Então, bora lá baixar o jogo.